Após um acidente envolvendo um automóvel e também uma bicicleta no trevo de Mandaguaçu, a vítima de 28 anos, que estava com a bicicleta, sofreu vários ferimentos graves e foi trazido para o pronto-socorro do Hospital Santa Rita, aqui de Maringá. Anderson de Oliveira foi atendido pela brilhante equipe do Ciate, mas o estado de saúde da vítima é grave. O estado dele é relativamente grave, ele tem um trauma de crânio, estava de bicicleta, o carro colheu ele. Chegamos no local e já estava imobilizado por terceiros, então não dava para avaliar muito bem a situação, mas em princípio a situação dele é grave. Foi necessário a presença da médica Rita de Câncer do SAMU para avaliar o quadro de saúde do ciclista. É uma vítima que tem um trauma em região occipital, de crânio, tem um FCC, um provável traumatismo de crânio de leve a moderado, ela está um pouquinho confusa, agitada, mas com respiração preservada, sinais vitais preservados, porém bastante confusa. Ela está sendo atendida pela equipe de neurologia, vai para a tomografia e aguardar os resultados.